Se você acha que seria possível viver em uma sociedade regida por um estado forte e eficiente, com altos valores morais como honra, coragem e desenvolvimento tecnológico, desculpe, mas eu tenho uma má notícia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Starship Troopers, ou Tropas Estelares, em tradução livre, é um filme americano de ficção científica lançado em 1997, dirigido por Paul Verhoeven e baseado no romance homônico de Robert Heinlein. Heinlein publicou seu livro em 1959, logo após ser dispensado do exército americano no início da Guerra do Vietnã. Ainda hoje, a obra é tida como cult, por ser considerada como uma crítica sobre o absurdo dos valores da guerra e da manipulação estatal. Se o livro é uma ódio ao militarismo, o filme é uma sátira, mas pouco compreendida e injustiçada, pois aqui estamos para defender essa magnânima obra de arte. Então já vai o aviso de spoiler. Se preferir, veja o filme e depois volte aqui para conhecer nossa visão libertária sobre a história. O enredo conta a história do jovem soldado Johnny Rico, um argentino que segue para a carreira militar só porque a Carmen, a gatinha do colégio com quem ele tem um crush, vai também. O problema é que as mulheres vão para as forças armadas para serem pilotas de naves espaciais, enquanto que os abestados dos homens vão para morrer no batalhão móvel de infantaria. Nesse momento, o diretor já nos apresenta como as decisões dos jovens são emocionais e irracionais, colocando a própria vida em rota de colisão com a triste realidade das coisas. Aliás, como pensava Rico em manter seu relacionamento com Carmen, sendo eles de forças diferentes? Vai entender. Já no início do filme, dá-se a entender que o ser humano só tem valor se lutou em uma guerra, se presenciou a violência e vislumbrou a morte. Assim são os militares e os veteranos de guerra que têm o protagonismo em todas as áreas da sociedade. São eles que mandam e dizem o que é certo e o que é errado. Não deixa de ser uma democracia, já que há decisões coletivas. No entanto, é uma democracia aristocrática militarizada. Um dos pilares do pensamento em vigor é o de que a sociedade humana militarizada, como tal, detém a organização mais eficiente e a tecnologia mais avançada. Portanto, tem o dever de conquistar outras nações, e até mesmo planetas, mesmo que seja necessário o uso de violência e morte para isso. Esse é o famoso conceito de raça superior, defendido por darwinistas, positivistas, eugenistas, e isso esteve como justificativa inicial de muitas guerras na nossa história. A estética utilizada pelo diretor é extremamente militarista e mostra um estado organizado em torno de valores militares. Ao longo do filme, o diretor abusa de paisagens desoladas, ruínas e locais destruídos, além de corpos espalhados pelo chão, ainda que sejam de alienígenas. Desde os trajes utilizados, a organização lógica, os valores defendidos e a postura dos personagens evocam referências a estados totalitários extremamente militarizados. Se trata de uma alusão ao fascismo, desde seus valores internos até a roupa que vestem. Outra coisa que chama muita atenção é que os insetos, um tipo de aracnídeo tratados como inimigos da raça humana, sequer ofereciam qualquer tipo de ameaça à Terra num primeiro momento. Apesar do ataque direto mostrado no filme seja dos insetos aos humanos, com a destruição de Buenos Aires por meio de um meteoro, há uma implicação no filme de que essa agressão inicial pode ter sido provocada pela expansão humana no espaço. Ou seja, foi uma medida de retaliação dos insetos contra os humanos. Alguns diálogos e informações apresentadas através dos noticiários e propagandas dentro do filme indicam que a federação humana já estava se expandindo agressivamente no espaço, colonizando planetas e possivelmente entrando em territórios dos insetos. Isso insinua que a guerra pode ter sido iniciada pelas ações expansionistas dos humanos, embora o filme não mostre explicitamente os humanos atacando primeiro, mas podemos perceber que a postura belicista dos humanos no espaço teve consequência. A propaganda estatal divulga aos quatro ventos que os insetos estão jogando meteoros na Terra com o intuito de destruir nosso querido planeta azul. Alegam que os insetos têm uma tecnologia avançada que lhes permite direcionar os meteoros para logo depois considerarem os insetos como burros e inferiores na preparação e invasão ao seu planeta. Aqui você vê como a retórica é usada pelo governo independente da verdade objetiva dos fatos. Mas quem se importa com os fatos? Então, fica ridiculamente claro como o governo cria uma narrativa que pinta os insetos alienígenas como malvados, como seres inferiores e que devem ser eliminados. Alguma semelhança com o que a Rússia fez com a Ucrânia agora ou o que o Bigodinho fez com os judeus? Ou com o que Solano Lopes fez aos brasileiros e o governo americano fez com o Iraque? Só que a brincadeira que o diretor propõe é usar a estratégia de desumanização com quem realmente não é humano. Mas no frigir dos ovos, isso importa? Porque após a propaganda governamental pró-guerra que está baseada em mentiras ou distorções da verdade o que se segue é uma agressão gratuita contra aqueles que até o momento eram pacíficos. Aliás, os insetos tentam se defender como podem mas como não tem tecnologia avançada arriscam suas próprias vidas para deter o avanço humano em seu território. Do ponto de vista libertário, quem está certo nessa história são os insetos pois agem apenas para proteger sua propriedade, seu território, suas tocas e sua prole. Mas o diretor tenta enganar o telespectador colocando a vítima em trajes animalescos justamente o que sempre faz a propaganda estatal. Perceba como quem realmente se desumaniza é o ser humano ferindo a ética e atacando uma outra espécie pacífica que não representa nenhum tipo de ameaça à humanidade. De maneira geral, o filme se concentra em acompanhar as tropas de infantaria ou seja, o pelotão de frente que bota o próprio peito para enfrentar os alienígenas infinitamente superiores em tamanho, força e velocidade frente aos humanos. Nas primeiras batalhas, morrem milhares de humanos só numa delas morrem 100 mil humanos em uma hora. Mas essas batalhas são planejadas para darem errado e assim fortalecer a propaganda estatal causando comoção nas pessoas e conseguindo a convocação de maiores contingentes para a guerra. Dentro dessa lógica militarista, as mulheres são extremamente frias e masculinizadas e os homens são insensíveis e grosseiros tudo para gerar guerreiros sem alma, nem coração muito menos ética ou lógica apenas guerreiros que seguem ordens de uma hierarquia, sem contestação justamente o que queria o governo da Prússia ao criar o sistema de educação que conhecemos hoje. Então, a atuação dos soldados é um misto confuso entre encontrar o sentido para suas vidas vazias se auto-afirmar no grupo cumprir ordens e desafogar raiva e ódio em ações de extrema violência. Sem compreender direito pelo que estão lutando os soldados apenas avançam no campo de batalha atirando a Esmos contra os seres estranhos empilhando corpos e varrendo a paisagem com horror e destruição. Está claro também que essa foi justamente a situação da Primeira Guerra Mundial. Ao fim, os humanos conseguem capturar o inseto-mãe que tinha sido protegido por toda a sua comunidade. Esse pobre ser é levado à Terra numa forma de realocação forçada que agora se torna um lugar estranho e hostil. Essa parte pode ser compreendida como as detenções exercidas pelos comunistas nas quais levavam indivíduos para os gulags. E agora, o que está preso na Terra, o inseto-mãe sofre com experimentos científicos bizarros realizados por médicos sem escrúpulos ou ética. Exatamente como acontecia na Alemanha bigodista nas décadas de 30 e 40, nos inúmeros experimentos criminosos feitos em seres humanos nos campos de concentração e instituições estatais. Mas esses experimentos são mostrados como parte dos esforços dos humanos para entender melhor os insetos e possivelmente encontrar maneiras de derrotá-los. Afinal, para crimes estatais sempre há justificativo. De maneira genial, o diretor deseja que nós, telespectadores, torçamos pelos humanos, já que somos humanos e nos identificamos com a nossa espécie. Mas, de fato, nessa trama são os humanos que estão errados. São eles os agressores. Aqui, o diretor propicia uma sensação de pertencer à Alemanha bigodista daquele período totalitário. É claro que o alemão médio queria que a Alemanha vencesse a guerra. No entanto, seu governo criminoso estava do lado errado, já que eram os agressores. E o mesmo você pode dizer da Rússia contra a Ucrânia. Talvez o russo médio encontre razões na propaganda estatal para desejar a vitória da Rússia. Mas a verdade é que Vladimir Putin está do lado errado do ponto de vista ético. Foi ele quem colocou seu país como agressor contra a Ucrânia. Mas nessa sociedade militarista que vemos no filme, a violência é a resposta final para qualquer tipo de dependência. Aqui sim se cumpre a profecia de Hobbes, em que o homem vira o lobo do homem, e o mais forte oprime os demais. Enfim, é justamente nas sociedades autoritárias e militares, como foram a Alemanha, a Itália fascista e vários experimentos comunistas como a União Soviética e Cuba, que se cumprem as mazelas de todos esses falsos profetas. Desde Marx, passando por Rousseau, Sartre, Frida Kahlo e Foucault. Uma das mensagens mais poderosas do filme é a de que não podemos acreditar na propaganda estatal. Sempre há interesses exclusos por trás da retórica dos governantes, que farão qualquer coisa para aumentar seu poder e controle sobre a sociedade. Ainda que isso custe a vida de milhares de humanos e extraterrestres pacíficos inofensivos. E para continuar nesse tema, assista agora ao vídeo. Voluntários da pátria na Guerra do Paraguai? Só que não. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por Querigma. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!